Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui na rotina fora do ar. Bom, meu nome é Jaqueline e o papo de hoje, como vocês já puderam ver aí na descrição do vídeo, é um papo bem diferente, né? É, hoje eu decidi gravar esse vídeo pra vocês porque eu estou me sentindo melhor, não vim aqui pra falar dos meus sintomas, porque vocês já conhecem já os sintomas, também não vim nesse vídeo pedir pra você usar máscara, porque você também já sabe que é sua obrigação usar máscara pra proteger o próximo, não a você, mas o próximo, porque quando você deixa de usar máscara é porque você sabe que se você pegar o vírus, ele não vai fazer nada com você, mas você não sabe o estrago que o vírus pode fazer com o próximo, tá? Eu usei máscara, me cuidei, usei álcool, logo no começo fiquei paranoica, fiquei em casa, depois comecei a sair, a conviver com as outras pessoas, tomando todos os cuidados, mas mesmo assim eu peguei. Logo quando eu descobri, eu fiquei meio em choque, tentando descobrir onde foi que eu peguei, com quem que eu peguei, aonde eu poderia ter pego o Covid, e simplesmente fiquei em choque, chorei bastante, porque eu sempre me protegi, não chorei por eu ter pego o Covid, porque eu sabia que eu tava com Covid, mas eu chorei porque eu poderia ter passado pra outra pessoa, sem nem ao menos saber que eu estava com o vírus. Então, vocês já sabem aí, né, pela descrição do vídeo, do vídeo, qual é o assunto. Sim, eu estou com Covid, já fazem duas semanas, uma semana, ao certo que eu descobri que eu realmente estou, eu descobri por conta que eu perdi o paladar, perdi o olfato, e na primeira semana eu fiquei muito doente, muito doente, mas pra mim eu nem imaginava que era Covid, e eu tive contato com outras pessoas, com colegas de trabalho, com amigos, com familiares, porque eu achei apenas que eu estava doente, né, estava apenas com enxaqueca muito forte, e com a sinusite também muito forte. Só depois de uma semana que eu comecei a perder o paladar, mas até então eu nem desconfiava, porque eu achei que era por conta da sinusite que estava muito forte. E só quando eu perdi totalmente o olfato, foi que eu vim perceber que eu estava com Covid, e não fui no hospital fazer o teste, eu acho que no hospital aqui da minha cidade não deve ter teste, e se tiver teste, eu acho que é para aqueles casos mais graves, não fui para o hospital porque não senti falta de ar, senti muitas coisas, mas não senti a falta de ar, então não fui para o hospital. Então, eu estou fazendo esse vídeo porque, assim, muitas pessoas já estão se questionando, né, já estão indo já no meu privado lá no Instagram, perguntando como é que eu estou. De início, eu só abri mesmo para a minha família, para os amigos mais próximos, até porque eu tive contato com eles, sem saber, né, mas estava de máscara, estávamos tomando todo o cuidado, né, e até então eu não sabia. Quando eu soube mesmo, assim, que eu estava, eu fiquei isolada em casa, não tive mais contato com ninguém. Então, eu estou fazendo esse vídeo porque eu me senti muito mal, não pelo fato de eu ter pego, mesmo tomando todos os cuidados, eu fiquei muito mal porque eu poderia ter passado para outra pessoa que não possa pegar esse Covid, porque eu fiquei muito mal na primeira semana e eu não tenho problema nenhum. Então, se esse vírus, se uma pessoa que não possa pegar esse vírus, pegar, esse vírus faz um estrago na vida dessa pessoa, né, que não possa pegar o Covid, e eu imediatamente, eu pensei na minha avó, porque eu tendo todos os cuidados, desculpem, eu tendo todos os cuidados, eu peguei, então, e fiquei muito mal, eu penso muito nela, ela também está tendo todo esse cuidado e se ela pegar esse vírus, ela não vai aguentar. Bom, me desculpem, eu tive que parar um pouco esse vídeo, eu confesso que eu pensei muito antes de gravar esse vídeo para vocês, porque como eu já disse para vocês, nem tudo que acontece na minha vida eu mostro para vocês, eu gosto de estar compartilhando, mas eu decidi gravar esse vídeo para vocês e como eu acabei de falar, eu não fiquei mal por eu ter pego o Covid, eu fiquei muito mal em pensar que eu poderia ter passado para outra pessoa sem nem ao menos saber que eu estava com o Covid. Então, para mim que não tenho problema nenhum, foi muito difícil, foi muito difícil a primeira semana. Essa semana eu estou sentindo algumas coisas, ainda não sinto cheiro de nada, sinto o gosto do doce e do salgado, mas do alimento propriamente dito, eu não sinto ainda. Estou me recuperando bem, graças a Deus não precisei ir para o hospital, graças a Deus as pessoas que estão à minha volta, as pessoas com quem eu tive contato, não estão sentindo nada, então isso significa que eu, graças ao meu bom Deus, eu não passei esse vírus maldito, porque esse é um vírus maldito, para as pessoas que eu amo, para as pessoas próximas a mim. Então, eu senti a necessidade de vir gravar esse vídeo para vocês agora, só mesmo para relatar, eu não decidi gravar esse vídeo para pedir para você se cuidar, não, porque você sabe que você tem que se cuidar, você sabe que você tem que usar máscara, você sabe que você tem que manter o distanciamento, e se o que está acontecendo em Manaus não está fazendo com que você mude a sua rotina, o seu pensamento, não vai ser a minha história, o meu relato agora que vai fazer com que você mude a sua opinião, tá bom? Então, eu apenas peço para que os meus familiares, porque eu tenho idosos na família, eu peço para que os meus familiares, para que eles se cuidem, para que eles possam cuidar, principalmente dos nossos idosos, tá bom? Eu não gosto nem de imaginar o que esse vírus possa fazer com a minha avó, que não pode pegar nenhum resfriado, então, eu não sabia que eu estava, e eu poderia ter passado para outra pessoa, então o mesmo acontece, com você aí do outro lado da tela. Eu não quero que esse vídeo fique muito longo, eu não tenho nem muito o que falar nesse vídeo, só relatar mesmo, para tirar a curiosidade dos curiosos, que estão aí se questionando se eu estou mesmo ou não, sim, eu estou, sim, eu estou bem, sim, eu estou isolada, dentro de casa, estou tomando os remédios que eu tenho que tomar, estou cuidando do meu próximo, tá bom? Então, eu peço para que você também cuide do próximo, pense no seu próximo, tá bom? Se você não quiser pensar em você, na sua saúde, pense no seu próximo, porque o seu próximo não, o seu próximo pode dizer que não tenha a mesma resistência que você tem, que o seu corpo tem, que o seu organismo tem, tá bom? Então, eu não vou me estender muito nesse vídeo, eu acho que eu já falei já o que eu queria falar, o que vocês queriam saber, né? Estou bem, todos que eu tive contato também estão bem, não estão sentindo nada, nenhum resfriadozinho, esse vírus é um vírus punk, quem pegou e não sentiu nada, levanta as mãos para cima e dê graças a Deus, porque esse vírus é um vírus difícil, tá bom? Eu vou estar encerrando esse vídeo agora, tenho certeza que esse vídeo não ficou longo, foi mesmo para relatar que eu estava e que todos que estavam tendo contato comigo estão bem, e é isso, tá bom? Eu vou encerrar o vídeo agora, espero que vocês tenham gostado e é isso, tchau, tchau!